19 de maio de 2021 e o Matheus está trabalhando no carrão aqui, gente, muito bonito. Ah, já está funcionando aí, o motor dele ainda funciona, é o resfriador, o resfriador aqui. Certo, dá para abrir? Dá, é só ainda mexer aqui na animação, mas só que sem ser pronta já. Gente, o Matheus está fazendo uma tela, mas essa tela eu só vou, eu estou registrando alguma coisa, mas só vou liberar depois, porque é uma história bem pessoal, que eu esperava há muito tempo e está saindo, então vou deixar para depois mostrar para vocês. Só que já tem muito estresse aqui por causa de bobagem, que muita gente não vai entender nada, mas outros entenderão com facilidade. O telefone daqui, celular, toca direto, aquela coisa fica mudo. Ele tocou duas vezes hoje, aí como eu tinha reclamado que ele não atendeu uma ligação que era importante para mim, pronto, ele acha que tem que atender. Foi muita confusão, gente. Ele acha que se atender o telefone tem que ser uma ligação que vale a pena mesmo, tem que ser uma ligação. O negócio de ficar mudo não está com ele não, é confusão total. Está errado, Matheus, isso aí. Você precisa aprender a administrar adversidades, que assim não tem condições não. Gente, é o seguinte, então o Matheus está fazendo o carro, o que é carro é esse, Matheus? É um Porsche 911. Ok. Carreira S, eu vou mostrar um pouquinho de fora para vocês verem. Já está bom, o vídeo já está bom. E... Está aqui o carro. Dá a porta? A porta ainda não funciona não, porque eu estou fazendo. Então vamos deixar para ver isso depois, tá? Mas o interior está aqui, ó. Vou encerrar. Ah, o interior está no carro, ok. Deixa eu mostrar aqui. Mamãe. Puta muscaria aí, eu vou competindo. Sim, está bom. Ok. Encerra aqui. É. Encerrado.